E o Gianni esteve no Teleton ontem. Aliás, exuberância e desenvoltura toda prova. No sábado. Meus cumprimentos. Foi mágico representar a Santa Catarina. Foi muito importante. Representou muito bem o SBT de Santa Catarina, assim como o Fernando no ano passado. Registrei que temos uma apresentadora de nível nacional aqui no SBT. Com gabarito. Obrigada, gente. E aí o Gianni esteve lá, depois que ela saiu do palco, quem entrou? Silvio Santos. Não consegui conhecê-lo, gente. Ainda não consegui. Não conseguiu encontrar ele por lá, Gianni? Não. Não passou no camarim do Silvio para tomar um cafezinho. E aí o que o Silvio Santos fez no Teleton, por volta de 11 horas da noite, recebeu uma ligação. De quem é essa ligação? Bota no ar. Presidente, eu fico muito contente em receber o seu telefonema, porque nesses 20 e poucos anos que eu faço o Teleton, é a primeira vez que o presidente me dá esse prazer. Então, gostaria de cumprimentá-lo, de parabenizá-lo. Sei que o Brasil não é um peso leve. Sei que o Brasil precisa de um presidente que tenha vontade de acertar. E o senhor, nas primeiras medidas que tomou, já começou acertando. Realmente, é um reconhecimento muito grande do pai da sociedade, do trabalho prestado pela Associação Deficiência à Criança Deficiente. E a grande contribuição que eu posso dar agora não é minha, é pedir, né? É respeitosamente a quem votou em mim ou quem não votou em mim. Quem é fã do Silvio Santos, que faça uma doação nesse momento, que seja de R$ 5,00, porque o trabalho prestado para vocês simplesmente é fantástico. Silvio Santos, meus parabéns. E obrigado pela referência elogiosa ao nosso futuro ministro, Sérgio Moro. Mérito dele, não é nosso, é dele. Pois é, Sérgio Moro, ele falou ao Silvio Santos que o seguinte, o senhor vai ficar oito anos, depois passa para Sérgio Moro, vamos ter aí 16 anos de poder. Você acredita nisso, Príncipe? Olha, quando foi anunciado o Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, colocamos aqui que ele seria um nome natural para 22, até porque Jair Bolsonaro já sinalizou ser contra a reeleição. E uma emenda poderia ser encaminhada ao Congresso. Agora, evidentemente, que ainda é muito cedo para falarmos concretamente sobre isso, até porque Sérgio Moro, numa entrevista dada ontem a um outro canal de televisão, ele descartou qualquer possibilidade. E não poderia ser diferente. Não seria interessante nem para ele, nem para o próprio Bolsonaro. Mas raciocinar já há 16 anos, oito com Bolsonaro e outro com Moro, convenhamos a um certo exagero. De qualquer maneira, Jair Bolsonaro acertou em cheio em praticar esse gesto, telefonando ao SBT Nacional. Existiu uma expectativa de que ele fosse ao vivo lá, mas acabou ligando. De qualquer maneira, o gesto foi simpático e mostra sensibilidade.